Estamos aqui com a Renata, repórter do time, e eu queria saber o que aconteceu no jogo, como se decorreu, o que aconteceu? Bom, o time vem crescendo desde o primeiro jogo, hoje o primeiro tempo foi um exemplo de organização tática, o time estava bem encaixadinho, estava indo para o ataque em bloco, estava defendendo direitinho também, só que daí no intervalo ocorreram algumas mudanças, e isso desequilibrou um pouco o sistema tático do time, o que acabou levando a um empate. Mas eu acho que no próximo jogo o técnico vai fazer algumas modificações, para que não hajam tantas trocas na troca de campo, no intervalo, isso. Tu acha que foi a responsabilidade do técnico, os problemas que aconteceram no segundo tempo? Não, a responsabilidade foi do Gaspa, que ele disse que as trocas deveriam ser no intervalo, e fez um banco enorme. E que todos deveriam jogar.